Guava, guava, guava Quando eu dropo o vídeo a mente tá no selo Pede indústria num bitolho os caramelos Estão com papos d'ordem Eu não escuto, eu não quero Sei que você é o winner Então faga a tua bússola De tantos caminhos Que eu vi a minha frente Eu disse faga a tua bússola Poemas curtas, prosas Que guardei Cá dentro a paz Dia de nascer Rasgar a escuridade A CIDADE NO BRASIL